Lá no passo do fundão Onde canto sabia Encontrei uma morena Jorema, Jorema Encontrei uma morena Jorema, Jorema O seu corpo no inverno Combinando pra ficar Lá no passo do fundão Jorema, Jorema Lá no passo do fundão Jorema, Jorema Vai a chuva e vem o sol O seu império no verão Quando chora de saudade O meu pobre coração Quanto lembro da padeira Que um dia acolheu E em sua sobra Coz amante Jorema, Jorema Jorema A da Jorema, Jorema Jorema A Jorema, Jorema E Jorema Jus Jus Amém. Amém. E-ná-úe-ná É manhã E-ná-úe-ná E-ná-úe-ná É manhã o sol já vem Vem sorrindo para mim E dizendo que a tristeza Logo, logo vai ter fim Logo, logo vai ter fim É mais um dia que se vai Vai levando a minha dor Pois a lembrança de você Há muito tempo me deixou Há muito tempo me deixou Quando a chuva cai eu sinto Sinto no meu corpo inteiro A vontade de ser livre E sair do caniveu E sair do caniveu Ueda, 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 ueda Ueda, 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 ueda Ueda, 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 ueda Ueda, 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 ueda Ueda, ueda, ueda